Luizinha, boa tarde. Oi, Fernandinha, boa tarde. Daqui a pouco eu vou lá no seu Instagram pra votar se com ou sem jaqueta, tá bom? Olha só, vamos falar de vacinação, que é um assunto que todo mundo quer saber. É que já tá sendo planejado uma vacinação para um novo grupo. Pois é, desta vez o grupo que vai ser incluído são os trabalhadores da educação aqui de João Pessoa. O secretário de saúde de João Pessoa, Fábio Rocha, afirmou que os trabalhadores vão ser imunizados no próximo fim de semana. Tudo leva a crer que sábado e domingo os professores vão ser vacinados. O grupo envolve cerca de 18 mil pessoas, mais desse percentual, mais da metade já deve ter sido imunizado devido à vacinação por idade, por comorbidade, que já vem acontecendo aí nos últimos meses. O grupo deve ser imunizado em 24 horas, mas ainda não foi informado qual vacina vai ser destinada à categoria. Provavelmente ou Pfizer ou AstraZeneca. Deixa eu só atualizar, Fernandinha, os grupos que estão sendo vacinados até o momento, porque teve uma mudança de idade, o pessoal que está nos acompanhando agora pode estar meio perdido, tá? Por isso que eu resolvi atualizar esses grupos para todo mundo que está nos acompanhando. Ó, a partir de 18 anos, se vacina pessoas com deficiência, que tenham comorbidades, ou que sejam trabalhadores de saúde, grávidas e puérperas com comorbidades, e com a vacina Pfizer, já que a vacinação com a AstraZeneca para as grávidas foi suspensa pelo Ministério da Saúde. E a segunda dose da AstraZeneca e Coronavac. Então, primeira dose tem esses novos grupos aí a partir de 18 anos e vai ser a vacina AstraZeneca, tá? Para as grávidas puérperas com comorbidades, a vacina da Pfizer. E lembrando, Fernandinha, que só a Pfizer no momento, não a AstraZeneca, tá? Coronavac apenas destinada para segunda dose. Agora o recado para quem se inscreveu no ProUni, a intenção estudantes, que estudantes pré-selecionados para uma das bolsas remanescentes, ou seja, quem passou naquela lista de espera, que eu já trouxe aqui essa informação, tem até amanhã para comprovar as informações prestadas no ato da inscrição. O candidato precisa entregar à instituição de ensino que pretende estudar todos os documentos para poder validar a sua inscrição e você poder receber a bolsa. A documentação pode ser encaminhada por meio eletrônico, disponibilizado pela instituição, ou deve comparecer de forma presencial à instituição de ensino. A lista completa com todos os documentos necessários, você encontra lá no Portal T5. Cuidado, gente, para não perder o prazo, que até amanhã é uma chance maravilhosa, né, Fernandinha? Qualquer informação que você tiver, qualquer dúvida, acesse o Portal T5. Vamos fazer o slogan juntos, Fernandinha? Portal T5, a informação no seu tempo. É uma dupla, meu amor. É uma dupla, separadas, mas juntas. Beijo, meu amor. Beijo, até amanhã. Gente, vocês estão na nossa rede social, no arroba TV Tambaú. Comenta...